Em suas mãos se achava Em suas mãos repousava o perdão O seu olhar de amor fazia qualquer pecado Se arrepender Ele levava consigo a vida De suas vestes brotava o poder Veio trazer a paz Curar a dor E salvar a quem o negou Cristo Jesus O Filho de Deus E o mundo não quis ouvir seu chamar Fez o surdo ouvir e o mudo falar Fez o morto se levantar E quem aceitasse o seu favor Herdaria o seu amor Ele veio morrer Pra ser o nosso salvador Ele assumiu toda forma humana E como o servo aqui caminhou Sendo o Senhor do céu Da terra e mar Da terra e mar Escolheu Por nós se humilhar Lá no Calvário Em um triste momento No triste momento E quem aceitasse o seu amor E quem aceitasse o seu favor E quem aceitasse o seu favor Herdaria o seu amor E quem aceitasse o seu amor Ele veio morrer Pra ser o nosso salvador Cristo Jesus O Filho de Deus E o mundo não quis ouvir Seu chamar Fez o surdo ouvir E o mundo não quis ouvir E quem aceitasse o seu amor E quem aceitasse o seu amor E quem aceitasse o seu favor Herdaria o seu amor Ele veio morrer Pra ser o nosso Salvador Venho morrer Pra ser o nosso Salvador Pra ser o nosso Salvador